Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser falando sobre o chá de losma para reumatismo. A losma é uma planta que provém da Ásia e Europa. É conhecida como Artemisia vulgaris ou erva de São João e é utilizada na medicina desde as antiguidades. A losma possui propriedades medicinais realmente eficazes e por isso ela continua sendo utilizada. Ela é uma planta que atinge 2 metros de altura, possui um talho de cor vermelha ou roxa, folhas escuras e flores de tom nilás. Todas as suas partes são utilizadas na medicina tradicional. Contém vitaminas A, B e C. Os quais se tornam uma planta muito completa em relação ao seu valor nutricional. Agora vamos nas propriedades da losma. Ela é anticépica, anti-inflamatória, anticonvulsiva, antibacteriana, estimulante, analgésica, calmante. Usos medicinais da losma. A losma pode ser usada como uma medicina natural, como muitas outras plantas. Sempre é necessário entender que este é um artigo informativo e é aconselhável a consultar com o especialista antes de provar qualquer solução natural. A seguir você pode conhecer os diferentes problemas de saúde nos quais o uso da losma pode te ajudar. Tratamento em pessoa com diabetes. A losma é utilizada em tratamento para combater os altos níveis de açúcar no sangue. Após 3 meses, ela é capaz de diminuir a glicose no sangue. Aliviar dores musculares. Esta doença pode ser aliviada realizando uma massagem na área afetada com o óleo essencial desta erva. Elimina completamente os fungos. A losma é capaz de combater qualquer tipo de fungo. Você deve utilizar uma infusão acrescentando um punhado desta erva em 1 litro de água fervendo. Depois de 5 minutos, você deve deixar esfriar e aplicar na área onde se encontram os fungos. Resolve problemas estomacais. O chá de losna é ideal para solucionar problemas digestivos. E é ideal para qualquer momento em que a comida está muito indigesta. É ideal para desintoxicar. No caso você precisa de uma desintoxicação, a losna é a solução. Ela é capaz de desintoxicar o fígado, rins e o sangue. Cura e desinfeta ferida. Provocadas em qualquer parte do corpo. É capaz de combater a infecção. Sua propriedade atua como um antibiótico natural para ajudar no tratamento contra as infecções presentes no corpo. Elimina os pesadelos. É muito recomendável utilizar esta erva quando as crianças ou adultos tiveram esse pesadelo. De maneira frequente. Um chá de losna é capaz de relaxar a pessoa, eliminar o medo e fazer com que ela volte a dormir rapidamente. Elimina os estresse e a fadiga. Basta tomar uma xícara de chá desta erva com um pouco de mel para combater o cansaço e o estresse que traz a rotina diária. Desinflama as hemorroidas. O banho de assento com a losna são ideais para aliviar os sintomas da hemorroida. Mas, benefício da losna? Combate a depressão, alivia injosos e vertígios, diminui os sintomas da gripe, alivia dores causadas pela doença reumática, alivia as cólicas menstruais, elimina parasita, baixa a menstruação atrasada, combate o mau hálito, já que possui propriedade antissépica, elimina obesos de aftabucais. Formas de usar a losna, losna em pó. Ela pode ser utilizada de duas maneiras diferentes, dependendo da ocasião. Uma delas é a losna em pó, a qual é utilizada como sedativa ou relaxante muscular. Este pó é obtido moendo as folhas secas com um socador. Uma vez feito isso, você deve consumir o pó. A dose dependerá do motivo para o qual está utilizando. Chá de losna. Outra maneira de utilizá-la é preparando um chá. Isto você irá realizar no momento que for consumi-lo. Tome quando a preparação estiver fria. Como preparar o chá de losna? Pegue um punhado de folha de losna, incluindo as flores, e adicione-as em um litro de água fervendo. É recomendável adoçar com mel puro para aproveitar também os benefícios do mel. Contraindicação. A losna não é recomendável para grávidas, já que pode provocar danos ao feto, nem para aquelas que estão amamentando seus filhos. As altas doses podem ser muito perigosas e levar a convulsões e transtorno nervoso. Sobretudo em criança, por estar razão, você deve consultar um profissional, para que esse possa até indicar a maneira de usar a dosagem correta. E obrigado por assistir esse vídeo até aqui e quem gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, tchau e até o próximo.